Música Música .com.br Rede Nativo Oficial Fala galera do canal Muito bom dia Boa tarde ou boa noite pra vocês Motorista Araújo Por aqui mais uma vez Gravando mais um vídeo aqui pra vocês Trazendo mais um conteúdo aí Estamos aqui Acessando a marginal do rio Tietê Acabamos aí de sair Da ponte Cruzeiro do Sul Estamos no horário de 20 horas São Paulo sentido Varginha E a gente está aí filmando A nossa saída aqui pra vocês Como vocês podem ver está à noite Pra mostrar um pouco pra vocês aí como que é A nossa saída aqui de São Paulo A noite E conversar um pouco com vocês aí Algumas dicas Alguns assuntos aí A respeito da condução à noite Nossa condução à noite Tem que ser redobrada a tensão Devido a muitos obstáculos Que a noite tem A noite proporciona aí Mas tirando Os imprevistos que possam acontecer Viajar à noite É top demais hein galera Eu particularmente gosto muito Então se você que está vendo esse vídeo aí Pela primeira vez Já peço pra você deixar aquele like Se inscrever no canal Você compartilhar pros seus amigos Você já fazer aquela maratona aí No nosso canal aí Tem bastante vídeo bacana Bastante conteúdo legal aí Pra você assistir A gente tem algumas dicas aí De condução Dicas de operação do Do carro que a gente trabalha né Que é o Scania K360 No câmbio Opticals Beleza galera? Então vamos seguindo o vídeo aí Pra vocês acompanharem a nossa viagem Antes de mais nada aqui pessoal Quero deixar aí O meu agradecimento A todos vocês Que tem me acompanhado aí No canal É Estou muito feliz aí Por saber que vocês gostam aí Dos nossos vídeos Que vocês acompanham aí Que vocês tem interesse Em saber um pouco aí Da nossa rotina Então isso aí É muito gratificante pra gente Fico muito feliz E deixo meu agradecimento Aí de coração Tá bom? E deixo um abraço aqui também Pra todos os meus colegas Aí de trabalho Todos os motoristas aí De profissão Que gostam aí do trecho Todos os motoristas aí Que gostam De trabalhar com ônibus Assim como eu gosto né E que fazem por amor E que fazem por amor Fazem por amor aí Convido você Convido você A não desistir por Qualquer tipo de coisa De imprevisto Que possa acontecer Na sua vida Às vezes é somente Um 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 obstáculo Que você vai vencer Pra te dar mais força ainda Pra que você possa um dia Tá aqui igual eu tô hoje Dominando uma máquina dessa Fazendo uma viagem bacana Show de bola E que amanhã talvez Possa ser você Que possa tá compartilhando aí Com a galera Igual eu tô fazendo hoje Beleza Então meu like É a todos os inscritos Do meu canal A todos os meus Colegas de profissão Tá bom Pra todos mesmo De coração Motorista Araújo Agradece De coração Beleza galera Então galera Como vocês podem ver Hoje eu resolvi Fazer essa filmagem À noite É Tava uma noite clara Uma noite bacana E falei Ah vou trazer um conteúdo Diferente pra galera Uma viagem à noite Essa é a primeira viagem Que eu tô filmando À noite Vocês podem observar Que eu acho que não tem Nenhum vídeo aí Que eu gravei à noite E a noite Ela é muito gostosa De dirigir É Você encontra aí Alguns colegas do trecho Já tem aquela brincadeira Né Aquela jogada de seta Aquela piscada de farol É A noite por si Ela tem uma magia Né Ela Ela é bem bacana Os motoristas Que estão vendo Esse vídeo aí Vai saber Do que eu tô falando É muito legal Quando você encontra Um colega Do trecho Aí gera Aquele comprimento Aquele jogo de seta Aquele jogo de farol Só que a noite Ela é um pouco Traiçoeira também Galera Você Tem que saber Dosar Questões de velocidade Questões de A visão sua A previsão De alguma coisa Né Uma ultrapassagem Uma entrada Em curva Tudo tem que ser Muito bem planejado Então O que que acontece É Você como motorista Quando você já é Um motorista experiente Você tá na estrada É Você sabe Que é aquele jogo De cintura Né Aquela previsão Do trecho Que você tá rodando Que é uma coisa Muito importante Se você já é Conhecedor do trecho Você vai saber Praticamente É Como Você lidar Independente De quais situações Aparecerem Durante a sua viagem Agora Se você tá rodando Pela primeira vez Em um trecho desconhecido E tá viajando À noite Então a cautela Tem que ser redobrada Mas tirando Esses imprevistos Que possa acontecer E você sempre Sendo um motorista Defensivo Né Um motorista Que vai tá sempre Atento aí É Não tem porque você Se preocupar Mas a noite É Ela é muito boa Pra se dirigir O cansaço Se você tiver Teve um bom dia Né Se você descansou E tá 100% à noite Pra você viajar É uma viagem Que não é desgastante À noite Particularmente Por Comigo Por não ter aquele Desgaste de calor Durante o dia do sol Né É Acaba Acaba sendo Muito mais Confortável A viagem Muitos colegas Já me falaram Isso também Numa troca De Conversas Né Na própria garagem Ou às vezes Algum encontro Que a gente encontra Em rodoviárias A gente até Comenta isso Que a noite Ela é muito boa Pra trabalhar Desde que você Esteja descansado Porque você Viajar à noite Também Cansado Ela se torna Dez vezes Mais cansativa Como se você Tivesse viajando Durante o dia Então Um dos segredos Pra viajar À noite É Você Viajar Descansado Né E Esses carros Modernos Agora A maioria Deles Que estão Saindo De fábrica Tem a opção De trabalhar Com piloto Automático E é Uma coisa Muito Perigosa O piloto Automático É Quando você Tá cansado E Conforme É A gente Tá cansado Uma consequência Disso É ativar O piloto Automático O que acontece Você fala Ah Tô cansado Vou ativar O piloto Automático Eu vou Vou deixar O carro Acelerar Sozinho Né Às vezes Você tá Com aquela Fadiga Às vezes Dependendo Do É Da porcentagem De cansaço Que você está É Tem motor Acontece A gente vê Aí Notícias Motorista Às vezes Faz uma colisão Traseira Acontece Algum acidente Aí Devido A isso A pessoa Às vezes Até cochila No volante Com o piloto Automático Acionado Né O carro Vai continuar Acelerando E quando vê Vem Acontece Algum acidente Então É Uma Uma dica Que eu Posso compartilhar Com vocês Se você for viajar À noite Estiver cansado Eu indico A não acionar O piloto automático Porque é uma coisa Muito perigosa Durante a noite Certinho E questões De De Previsão De Curvas Você vai Entrar numa curva Você já fica Já prevê Já se programa Certinho Fica atento Em questões De Pavimentação Pavimentação À noite A visibilidade É Menor Então Se você puder Explorar O farol alto Deixe que não vá Atrapalhar ninguém Se você tiver Pista simples Também Você tem que ficar Muito atento Quanto a isso Agora estiver Numa rodovia De mão dupla Você Explorar o farol Alto à noite Porque às vezes Pode ter uma peça Um pedaço de pneu Na pista Então é muito bom Você está explorando Para você ter Bastante visão Da pista Até em questões Mesmo de buraco Às vezes Tem algum animal Na pista Então você tem que estar Com a visão 100% Do que você está fazendo Você não tem Nenhum imprevisto Mas Viajar à noite Igual eu falei Para vocês É uma viagem Muito boa Muito tranquila Muito gostosa De se fazer E os colegas Do trecho Vão saber falar Vão saber Dizer também Que muita gente Prefere à noite Eu particularmente Não sou da noite Eu gosto De viajar à noite Mas se fosse para mim Ter uma escala Só à noite Eu não queria Porque Eu sou um cara Que eu não consigo Descansar 100% Durante o dia Às vezes Durante o dia A gente dorme Na duas Três horinhas Mas não é o suficiente Para você viajar Uma noite inteira Entendeu? Então Eu para mim Eu sou bem honesto Não tenho vergonha De falar Para mim Se eu tivesse uma escala Todo dia à noite Para mim não dava Então eu prefiro Não pegar Eu sei que eu não vou dar conta Mas tem gente Que o organismo Já se acostuma Com a noite Tem motorista Que prefere viajar Só à noite Então se o cara Consegue viajar Só à noite O organismo O corpo dele Se adapta bem A isso aí Beleza Aí 100% É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pegamos o acesso aqui para Fernão Dias. Então vocês podem ver aí como foi mudando o nosso cenário. Tem lugares aí que estão mais iluminados, tem lugares aí que está mais escuro, lugar aí com três faixas, duas faixas. A movimentação de veículos aumenta, diminui, até mesmo em questões de carros grandes, né? Carreta, carro pequeno. A gente tem que ficar ligado aí em questões de, principalmente carro baixo, né? Tem muita gente que está rodando aí que está sem experiência em rodar à noite. Então são várias coisas, então são várias coisas, vários quesitos aí que envolvem os perigos aí da noite. Mas vocês podem observar aí que é uma viagem tranquila, como eu falei, é muito confortável, muito gostoso de se dirigir, desde que tome os devidos cuidados, as devidas precauções, as previsões e sempre com cautela. A palavra certa é isso, cautela, sempre, independente sendo do dia, sendo da noite. Esse trecho aí que agora eu estou rodando aqui, eu estou aqui nele agora, é a Fernão Dias já, né? Já estamos seguindo aí para pegar a Serra da Cantareira, ou a Serra da Mata Fria, né? Como o pessoal conhece. Aqui é um trechinho também ali que a iluminação é bem pouca, é bem escuro lá, a iluminação é bem precária, a serra, mas nada que vá interferir na viagem, assim, que eu posso falar que é perigoso, que tem perigo de viajar assim na serra à noite, tudo escuro. Não, tranquilo, é bem tranquilo. Aqui nesse trecho que eu estou aqui agora, vocês podem ver que está bem iluminado, questões de postes de gasolina, que tem aqui na saída da Fernão Dias, né? Até mesmo postes aí de iluminação, esse trecho aqui fica bem iluminado, mas em trecho que é escurão, que não tem iluminação nenhuma, também é bem tranquilo se dirigir. Igual eu falei para vocês, você pode explorar um farol de milha, né? Para estar iluminando bem a pavimentação, quando der para você fazer o uso do farol alto, você explora essa parte também do carro aí, para estar melhorando a sua visualização da estrada, certo? E tipo aqui, que nem no ônibus, luz de cabine, a gente não acende, todo quanto é tipo de luz que você tiver ligada dentro do carro, na noite ela vai te causar um reflexo no seu para-brisa. Então isso atrapalha a viagem à noite. Como que eu posso explicar para vocês? Vamos supor que o carro que eu estou trabalhando aqui não tenha porta de cabine, certo? Aí se eu acender a luz do salão, vai ficar a luz acesa lá no salão, ela vai me refletir aqui no para-brisa. Então isso aí atrapalha, atrapalha muito. Então não é legal estar viajando aí com nenhuma luz acesa durante a noite, para não te atrapalhar nenhuma visualização aí. Tem que estar 100%, bem legal. O pessoal aí do trecho vai saber do que eu estou falando. E questões de farol, igual eu falei para vocês, desde que você não vá atrapalhar ninguém com o farol alto, explore sim, use bastante o farol alto. Quanto mais visão da pista você tiver, melhor. Beleza? Então filmei aí esse trechinho à noite para vocês verem. Estou dizendo algumas coisas aqui para vocês, só noções básicas mesmo, nada de anormalidade, nada do que muita gente já não saiba. Estamos aí só reforçando para que vocês estejam sempre bem preparados para qualquer tipo aí de viagem. Viagem. Viagem à noite ou viagem durante o dia. Certinho, galera? Até mesmo assim o brilho do painel, como vocês estão vendo aí o nosso painel, está com a luz bem, bem acesa, né? Está com a luz bem, bem legal. Eu deixo ele, quando eu fui gravar esse vídeo agora à noite, eu deixei ele com bastante brilho, para que a câmera pegue bem aí o painel para vocês verem. Mas eu, particularmente, quando eu não estou gravando à noite, eu diminuo bastante o brilho aí do painel de instrumento do veículo, né? Porque até mesmo essa luz força um pouco a vista da gente. Então a gente coloca o brilho um pouquinho mais baixo, né? Para que a gente tenha uma visão legal do painel. Estejam vendo aí certinho todas as informações que são passadas para a gente. Até agora que eu acendi a luz da cabine, para que vocês possam ver aí o painel bem legal. Mas vocês já vão poder observar aí que o meu reflexo aí no para-brisa já está me dando um reflexo aí. Vocês estão vendo, né? Isso aí é a mesma coisa que acontecesse se a luz de salão estivesse ligada. Eu acabei de ligar aqui para vocês terem uma noção. Então eu estando com essa luz acesa, vai me dar um reflexo, vai diminuir a minha visibilidade, vai me causar um incômodo. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Está vendo só? Então fica essa dica aí. Você está viajando à noite, apague tudo quanto é tipo de luz que estiver dentro do carro, para não estar atrapalhando aí a sua visão. E a questão do brilho aí do painel, você dosa de acordo com a sua necessidade, né? O importante é você estar sabendo, estar tendo aí todas as informações bem nítidas e claras aí que o carro está te passando. Dependente se o brilho for ficar alto ou baixo. Beleza? Então o de mais é isso aí, galera. Beleza? Então, mais uma vez, eu fico aqui no meu agradecimento. Já peço aí para você deixar o like no vídeo aí, você compartilhar para seus amigos aí, convidar a galera aí a se inscrever no nosso canal. Beleza? Já deixa o like aí, não se esqueça de deixar o like para dar aquela força no nosso canal. E o motorista Araújo agradece mais uma vez. Beleza, meus amigos? Fiquem todos com Deus aí, vamos aqui terminar mais uma viagem. Se Deus quiser, por volta de duas horas da manhã, a gente está chegando lá na cidade de Varginha. Beleza, galera? Então, eu muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. O motorista Araújo agradece mais uma vez. Valeu, galera. Fiquem todos aí com o restinho do vídeo. Vou filmar ali até a nossa subida na Serra da Cantareira. Valeu! Fiquem todos. Fiquem todos.